Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Ontem dia 30 de julho deu-se início ao Festival da Sardinha de Portimão A nossa colega Vera Liza fez alguns apontamentos de reportagem para Dois Dedos de Conversa A 28ª edição do Festival da Sardinha teve início ontem na zona Ribeirinha de Portimão e contou com a presença de Pedro Machado Secretário de Estado do Turismo que falou com a Alvor FM Há uma diversidade dos mercados que hoje procuram a região do Algarve e aqui a nossa missão é, no fundo, estar ao lado dos empresários criarmos dinâmicas criarmos instrumentos que permitam fazer com que os empresários possam desenvolver bem os seus negócios acudirmos a algumas preocupações estivemos presentes no problema daquilo que é hoje a pressão que existe sobre os recursos hídricos nomeadamente a questão da água a questão relacionada com os recursos humanos e portanto a política pública tem essa obrigação de saber estar ao lado dos empresários ao lado dos autarcas daqueles que fazem, no fundo, acontecer todos os dias e é um pouco isso também que estou aqui a fazer hoje Álvaro Bila, presidente da Câmara Municipal de Portimão também esteve presente e prestou algumas declarações à Alvor FM Estamos aqui na 28ª edição do Festival da Sardinha e comigo tenho Álvaro Bila, presidente da Câmara Municipal de Portimão Começo por perguntar quais são as novidades para este ano para o Festival da Sardinha Neste ano para já temos muito mais tanos temos muito mais caras lindas aqui neste nosso Festival da Sardinha e temos este lounge também muito maior e é isto que queremos todos é que venham mais a nossa população de Portimão também que participem connosco neste festival e que nos visitem também para quem está em Portimão de férias que possam usufruir deste nosso grande festival O Festival da Sardinha de Portimão decorre até o dia 4 de agosto na Zona Ribeirinha e conta com um cartaz musical bastante atrativo que inclui nomes como Sara Correia, Anjos, Richie Campbell, Marisa Lys e Delfins Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM